Música Para darmos início a nossa cerimônia Da melhor forma possível Vamos juntos fazer a oração do Pai Nosso Pai Nosso que estais no céu Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso bem Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu O bom nosso de cada dia nos vai hoje Perdoai as nossas ofensas Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em renação Mas me dai-nos do mal Amém As seguintes autoridades Assessora do gabinete SES Minas Gerais Camila Miller Assessora especial Ibirati Martins Assessor de comunicação Antônio Copa Coordenadora da urgência e emergência Ana Elisa Machado Fonseca Diretora de atenção hospitalar e urgência e emergência Cristiane Barbosa Marques Superintendente de rede de atenção à saúde Amanda Guia Santo Silva Bispo da Diocese de Pato de Minas Dom Cláudio Ex-Presidente do CIS Reuno Pedro Lucas Rodrigues Ex-Presidente do CIS Reuno Dr. Márcio Valeriano Correia Ex-Presidente do CIS Reuno Júlio André de Oliveira Ex-Presidente do CIS Reuno José Alves Filho Conselheiro do Conselho Regional de Medicina De Pato de Minas Dr. Márcio Adélio Gomes Conselheiro Estadual de Saúde De Minas Gerais Pedro Cunha Presidente do Conselho Municipal de Saúde De Pato de Minas Fátima Gomes Presidente da Associação Médica Regional Nara Vieira Presidente do CISALP E Prefeito de Lagoa Formosa Edson Machado de Andrade Presidente da Minor E Prefeito de Urucuia Rutilho Eugênio Cavalcante Filho Presidente do Convales Marcílio Alisson Fonseca de Almeida Secretária Executiva do CISALP Lucélia Soares de Lima Superintendente Administrativa da NOR Ivonete Antunes Ferreira Presidente do Conazens Williams Freire Bezerra Enfermeiro paramédico Da Keustra na Holanda Schauka Diretora do SENAC Pato de Minas Francislene Chagas Diretor Vice-Diretor Senac Pato de Minas Luiz Gerente SESI Pato de Minas Lucas Santos Silva Coordenador do Centro Integrado de Comando e Controle Regional de Proteção da Defesa Civil João Fernandes Cacheta Reitor da Faculdade de Pato de Minas FPM Paulo César de Souza Reitor do Centro Universitário de Pato de Minas Unipan Professor Doutor Henrique Carivaldo de Miranda Net Diretor Executivo da PEPAM Gassam Tayu Diretora da Santa Casa de Misericórdia de Pato de Minas Odilene Gonçalves Diretora Geral do Hospital Regional Antônio Dias Poliana de Oliveira Caias Coordenadora Administrativa da UPA de Carmo do Paranaíba Leandra de Fátima Costa Secretário Executivo do SISUL Giovanni Ernesto Constantini Secretário Executivo do SISTRI Rodrigo Alvin Mendonça Secretário Executivo do SISUL Rodrigo Osnão de Castro Dias Chefe do Gabinete do Deputado Bosco Braguinha Equipe Soberana Márgson e Alain Comandante do 12º Batalhão Tenente Coronel Tiago Lacerda Duarte Coordenador Regional da 14ª URG Pato de Minas Vinícius Vieira de Souza Aproveitamos o momento para registrar a presença dos secretários e pedimos para que os mesmos se dirijam à frente em seguida da sua nomeação Secretário de Saúde de Varjão de Minas Adriana Abadia Correia Carbolante Secretário de Saúde de Riaxinho Ailton Rodrigues da Silva Secretário de Saúde de Guimarães Alex Guimarães Nunes Secretário de Saúde de Pato de Minas Ana Carolina Magalhães Paixeta Secretário de Saúde de Uruana Cleiton de Souza Monteiro Secretário de Saúde de São Gocardo Débora Thaís Silva Alves Araújo Secretário de Saúde de Unaí Denise Aparecida de Oliveira Secretário de Saúde de Formoso Éder Lúcio Santana Carneiro Secretário de Saúde de Chapada Gaúcha Éder Neves Castilho Secretário de Saúde de Vazante Gabriel Afrânio Rosa Faria Barros Secretário de Saúde de João Pinheiro Gilberto César Carvalho de Andrade Secretário de Saúde de Saúde Gilmar Antônio da Silva Secretário de Saúde de Cabeceira Grande João Patrício Ebert Secretária de Saúde de Lagoa Formosa João Ventina da Silva Ferreira Secretária de Saúde de Lagoa Grande Cátia Maria de Oliveira Secretária de Saúde de Presidente Olegário Lara Fernandes Rodrigues Secretária de Saúde de Rio Paranaíba Márcia Elaine Silva Secretária de Saúde de Buritis Mayara Antunes Amaral Secretária de Saúde de Tiros Mayara Dias Moreira Marques Secretária de Saúde de Dom Bosco Micaele Monique Cardoso Secretária de Saúde de Natalândia Nilma de Souza Rosa Secretária de Saúde de Bonfinópolis Secretária de Saúde de Bonfinópolis de Minas Nilvésia Aparecida Luiz Brandão Secretária de Saúde de Cruzeiro da Fortaleza Núbia Aparecida Medeiros Secretária de Saúde de Santa Rosa da Serra Renan Antunes Ferreira Secretária de Saúde de São Gonçalo do Abaité Rosângela Aparecida de Oliveira Rosângela Aparecida de Oliveira Secretária de Saúde de Brasilândia de Minas Rosilene Rodrigues de Souza Secretária de Saúde de Matutina Susana Aparecida Garcia Secretária de Saúde de Arapuá Tatiane Caetano Fernandes Secretária de Saúde de Carmo do Paranaíba Talinda Gontinho Meio Secretária de Saúde de Paracatum Vinícius dos Santos Secretária de Saúde de Lagamar Vivaldo Tonizete Alves Secretária de Saúde de Arinos William Furtado Baladares Pedimos aos secretários que retornem aos seus lugares Pessoal, só fazendo uma correção